Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, vamos continuar a nossa campanha. Cara, quem vai capturar primeiro, hein? A Polônia ou a França? Galera, eu tô achando que não vai capturar primeiro a França do que a Polônia cai. Será? 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 Será que a Polônia cai primeiro que a França? Acho que não, né? Acho que não, acho que não, acho que não. Então, eu estou reposicionando meu exército aqui, galera, tá? Deixa eu fazer isso aqui rapidinho, inclusive tem uma coisa que tá errada. Eu não quero esse exército grudado ali, não. Isso é importante. Eu estou reposicionando ele, deixa eu reposicionar. Provavelmente nesse tempo a Polônia já vai ter caído. A Polônia tá invadindo pesado ali. Tô tentando tomar isso aqui, depois tem um monte de exército aqui, tá vendo? Esse exército aqui eu nem sei se eu vou conseguir derrubar eles. Vou ficar de olho nas invasões navais que o Reino Unido tá promovendo ali. A festa, né? O Reino Unido tá promovendo uma festa pesada ali. Vocês podem tentar atacar aqui, você ataca aqui. Eu, sinceramente, não sei se isso vai dar certo. Eu não sei o que esse cara tá fazendo, ele tá mais perdido que segue em tiroteio ali. Esse exército aqui também pode vir pra cá. Talvez vocês também venham pra cá, é isso. Vamos ver se vai dar certo. Não sei se vai dar bom, não. Não sei se vai dar bom, não. Vamos tentar. Vamos tentar invadir isso aí. Tomar isso aqui de uma vez pra não ter que me preocupar com isso. E além disso, vamos ativar esse ataque aqui e tentar capturar a França antes da Polônia. Ah, a Polônia já caiu. A Polônia já caiu, a Polônia já caiu. Que pena, galera. Que pena. Que pena. Tudo bem, né? Tudo bem. Vamos ver quem vai capturar primeiro. Vamos ver quem vai capturar primeiro, galera. E aí? Façam suas apostas. Quem vai cair primeiro? Polônia ou França? Ah, a Segunda Guerra mais bem feita que existe. Tô tomando isso aqui muito devagar. Se eu tivesse tomando um pouquinho mais rápido, a gente capturava a França primeiro. Ih, não sei não, hein? Não sei não, hein? Não sei não, hein? Ah, a Polônia já era. Muito bom, galera. Muito bom. Façam suas apostas aí, hein? Façam suas apostas. Quem vai capturar primeiro? Polônia ou França? Será que o poderio belga é maior do que o poderio alemão? E aí, galera? O que vocês acham? Cara, se a França se capturar para o Heike alemão, eu vou ficar muito chateado. De verdade. Tô invadindo pesado aqui, né? Invadindo pesado. Mas o Heike, ele tá invadindo pesado lá também. Eu não sei, hein? Eu não sei, hein? A França vai capturar primeiro. Filho da mãe! França De Witt maldita! I hate you! Não, velho! Não! Não! Não, não, não! Tá errado! Tá errado! Pior que eu nem posso justificar a guerra com isso aqui, porque como o Heike tá garantindo, eu não posso entrar em guerra com o Heike. Certo? Não! Isso aqui foi muito ruim! Filhos da mãe! Filhos da mãe! Filhos da mãe! Mas ok! Deixa eu proteger as bases navais aqui agora. tá? Vai ser importante fazer isso antes que dê alguma caca aqui. Antes que o Reino Unido resolva me invadir. cara, eu preciso de três divisões para fazer isso. Eu não vou usar esse exército aqui não. Usar esse exército. cara, eu tô bem chateado, viu? Eu esqueci desse pequeno detalhe da França de Vick. Quero um desses regimentos para cá. Pronto. Os caras aqui estão suficiente para defender aquilo ali. Tranquilo? Você, o que você está fazendo? Também está espalhado aqui? não. Eu quero que você venha... Beleza. Ah! Whatever. Pior que, como o Reino Unido está defendendo isso aqui, eu não vou conseguir atacar eles. Droga, droga. Ok, galera. Vamos lá. Eu vou começar a justificar a guerra aqui. Tá? Não preciso dessa guerra aqui justificada. Eu vou posicionar esses exércitos aqui. Eu vou sofrer atrito aqui. Esse é o problema. Mas vamos lá. Vou dizer o seguinte. Eu vou posicionar metade desse exército aqui por enquanto. Tá? Esses exércitos aqui eu vou atacar mais ou menos nessa direção primeiro. E daí... Nessa direção segundo. E daí... Nessa direção terceira. Beleza. Mais ou menos isso aqui que eu quero. Isso aqui vai ser bem complicado. Eu ainda não posso juntar todo o meu exército ali. Vocês não deveriam estar fazendo isso. Eu vou precisar de vocês para outras coisas. O que eu quero que vocês façam é... Na verdade, se posicione por aqui assim. Tá? Só para ficar mais próximo ali. Isso aqui não vai adiantar. Eu quero uma linha defensiva. Vem todo mundo para cá. Pronto. Ok. É isso. Ok. Pedir guarnição daqueles caras ali. Esses caras estão se espalhando para proteger minhas bordas. Perfeito. O exército negro está descendo para lá. Perfeito. E a Polônia ainda não capitulou porque... Poderia um militar belga não estar lá. Deixa eu pegar aqui, galera. Usar pontos aqui para fazer isso. Deixa eu ver como é que eu estou de equipamento. Agora estou bem de equipamento. A sessão da Itália mudou alguma coisa. Eu quero... Eu quero treinar mais alguns regimentos. Vamos fazer isso. Deixa eu olhar aqui um negócio. Como é que eu estou de manpower aqui? É importante dar uma olhada, né? 139k. Não tem muito, não. Não tem muito, não. Outra coisa que eu quero ver. Outra coisa que é bem importante de olhar. É um território ocupado. Quero ver súditos. Bem tranquilo à autonomia. Sossegado, então. Perfeito. Eu quero... Eu vou treinar mais 10 divisões aqui. Só 10. Ok? Uma vez só. Eu quero que vocês saiam Nesse lugar aqui. Perfeito. Tá? Só uma vez. Só uma vez. O seu treinamento no meio aqui. E... E por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Aqui eu vou pegar finalmente o equipamento. Ok? E aqui... Eu quero pegar... Mudar minha lei de alistamento para alistamento do letal. Perfeito. Você não vai precisar. Todas as coisas que são necessárias aqui. Eu tenho... Aço sobrando agora. Vamos devolver um pouco. E eu quero alocar um pouco mais de fábricas produzindo equipamento de suporte. Porque é o que de fato está faltando, né galera? Inclusive eu capturei algum equipamento de suporte. Muito pouco. Muito pouco equipamento de suporte. Isso é um problema. Tá. Mas está ok. Eu não quero ver esses caras aqui sofrendo atrito. Eu preciso que esse cara aqui se junte à guerra. Eu precisava muito que esse cara se juntasse à guerra. Mas tudo bem. Alguma invasão naval. Aqui em cima. É só um redimento. Os caras... Até que tem um ataque decente, né? 50 de break to go e tal. Mas... Só esse redimento aqui. Eu acho que isso dá uma segurada. Sempre nós podemos fazer isso e isso. Para dar aquela segurada extra. Além disso, eu estou colocando mais um redimento ali para dar uma segurada. Então está bem sossegado. Esse exército roxo aqui. Ele consegue segurar os pontos de interesse nessa região. Ele vai conseguir segurar isso aqui tranquilamente. Ok. Como é que eu estou de artilharia, galera? Tem muita artilharia, né? Uma das coisas que eu poderia começar a pensar é em colocar de fato a artilharia nesse exército aqui. Cadê? Artilharia de suporte. Isso me faria gastar um pouquinho de equipamento de artilharia. Muito menos do que eu tenho no total. Então vamos fazer isso. Inclusive eu posso colocar em todos os outros também. Vamos colocar em você. Artilharia. Como eu disse para vocês, galera. Artilharia de suporte é o que há. É muito forte. Ah, é muito forte. Polônia capitulou! Êêê! Começou a segunda guerra. Não, pera. Cadê a França? Ô, Raik. Dá para chamar a porcaria da França de Vich aí de uma vez por todas, cara? Os caras estão me atrapalhando a invadir aqui. O hospital de campanha. Boa. Eu consigo... Consigo pegar isso aqui agora. Não, ainda tenho 100% disso aqui. Vamos pegar isso aqui? Perfeito, ok. E agora sim eu consigo fazer o que eu tenho que fazer. Para pegar o segundo nível do sinal. Deixa eu... Cadê... Cadê uma base na aérea? Ok, ok. Deixa eu colocar o restante dos meus aviões aqui. Um monte de caça. Meu Deus. A gente está rico, galera. Tenho caças agora. Tenho apoio aéreo. Ô, pelo amor de Deus. Estamos ricos. Bombardeio naval, por enquanto, eu não preciso. Bombardeio naval embarcado também eu não preciso, ok. Eu quero juntar esses caras. Não dá para juntar, obviamente. Deixa eu colocar aqui. Ativar todo tipo de bombardeio aqui. Colocar esses caras para andar junto com esses caras. E boa. Também andar junto com esses caras. Perfeito, ok. Bombardeio naval, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Cadê a base aérea que estava aqui? Cadê ela? Está aqui. É... Não. What? Aqui tem uma. Aqui tem uma. O que eu vou fazer aqui? Colocar esses navios aqui. Esses navios... Esses aviões aqui. Perfeito. Ataque naval. Nessa região aqui. Vocês não chegam ali, né? Não, vocês até chegam. Vocês até chegam. Vocês até chegam. Ok. Briga lá, briga lá. Briga lá que é melhor. Só vai. A gente está já querendo se juntar à guerra aqui ainda. Ô... França de Vich. Vamos fazer alguma coisa, cara. Eu preciso de acesso com você. Vamos melhorar a relação. Não, não quero garantir a independência. Quero melhorar a relação. Só que não adianta eu ter só acesso militar. Tá, mas vamos lá. Vamos melhorar a relação. Não estou fazendo nada. Os aviões aqui estão sofrendo, né? Vai ter muita batalha naval, batalha aérea aqui, mas vai dar errado. A União Soviética ainda foi lá e pegou um pedaço para ela. Muito bom. Muito bom, muito bom. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Eu já estou com o máximo de fábricas aqui. Então, ok, então. Mas eu poderia alocar um pouco mais, né? Deixa os negócios aqui se repararem. Perfeito. Poderia fazer um pouco... Eu vou colocar mais cinco fábricas, né? Eu preciso pesquisar aviões também, galera. Seria uma boa. Invasão aérea. Invasão naval, perdão. Tranquilo. Agora isso aqui vai segurar para sempre. Não vai ter problema aqui nunca. Só gosto de usar quatro cavalarias mais o MP de suporte para a guarnição, né? É, é... Tipo, se você tem MP, cara, já era. Você não precisa mais do que isso, não. Né? E é porque eu não pesquisei MP ainda. Mas eu estou usando o meu exército de cavalaria aqui. Eu estou usando esse exército aqui. Inclusive, eu deveria tirar... Eu deveria remover essas coisas. Remover isso aqui. Vai economizar um pouquinho de equipamento de suporte. Pouquinho. Pouquinho de equipamento. Pouquinho. Pouquinho de equipamento de suporte, né? Mas já faz uma diferença. Cara, eu estou com muito aço de novo. Não preciso de estudo de aço, não. Thank you very much. França de Witt vai demorar a entrar na guerra, né? Vai demorar a entrar na guerra esses malditos. Estou justificando? Estou. Faltam alguns dias, hein? Cara, cadê seu exército? Sério, cadê seu exército? Você não tem exército, não? Tipo, eles não estão aqui, está vendo? Eles não estão aqui, ó. Sei lá. Não sei. Está zoado isso aí. Está zoado isso aqui. Sei lá. Não sei. Está zoado, está zoado. Antiaéreo melhorado. Perfeito. Eu posso ir com o último nível de antiaéreo? Posso. Posso. Eu ia fazer isso tranquilamente, mas por enquanto eu quero companhia de sinal. Eu preciso declarar essa guerra aqui. Vai funcionar? Não sei. Sinceramente, não sei. Mas a impressão que eu tenho é que eles não estão aqui. Cara, eles não estão aqui. Faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum esses caras não estarem aqui. Olha isso. What the fuck? Estou vindo para cá. Eu vou me expandir lugar aqui, né, galera? Expandir a fronte aqui, porque eu não tenho... Eu precisaria muito de acesso militar com esse cara. Cadê os outros caras? Tem nove aqui. Vem para cá. Cadê o restante? Cadê o restante? Tem três aqui. Vem para cá também. Pronto. Cara, cadê os caras? What the fuck? Tipo, eu nem posso avançar mais com isso aqui por enquanto. Não tem exército suficiente aqui. Olha o Reino Unido ali chegando. Dando um oi. E aí, Reino Unido? Como é que vai? Ok. Eu vou sem escrimir uma linha aqui de frente. E ataquem nessa direção. Vamos descer para cá e espalhar a galera. Vamos descer para cá e espalhar a galera. Já vamos bloquear esse canal aqui também. Tranquilo, estamos chegando. Vamos fazendo um estrago aqui. Para esse cara aí. Não quero ninguém invadindo aí não. Vamos para a Barcelona, vai. Expande esse lugar aí, esse horizonte. Invade isso aqui. Vem para cá. Essa fronte aqui. Quero diminuir um pouquinho o tamanho. Tem aqui, tranquilo. Quero pegar esses lugares aqui. Mais fábricas para a gente. Cara, não deu nem graça, hein. Os caras... Cadê o exército desses caras? Esses caras não tem exército. Só pode. Estão enfrentando o Reino Unido aqui, galera. Tipo, o Reino Unido que está aqui. Pega isso aí. Chegou um... Um inglês ali, zoando. Fizendo zoeira. O estrago da galera está passando o carro. E é isso. Let's go. Equipamento em termos de sobra nesse momento. Tranquilo. Nem estou usando o hospital. 118k de Manpower. Manpower subiu. Vamos olhar o Manpower das nossas colônias. Como é que estão? Você... Você tem Manpower? Não. Você tem exército agora. O Manpower é aqui. Está zerado. Está zerado. Está zerado. Esse cara aqui tem 4k. Esse cara aqui tem 27k. Ok. Como é que está o Japão, hein? O Japão está invadindo a China. Cada vez mais próximo. Você, por favor, faça isso, isso, isso. Vamos tomar esses pontos de interesse aqui. Importante. Importante tomar esses pontos de interesse aqui de uma vez por trás. Let's go, baby. Vai acabar sendo um perrengue invadindo um lugar sem defesa. Imagina se tivesse... É tipo isso mesmo. Tipo, mas foi muito nada a ver. Pode falar. Foi muito nada a ver. Os caras não estarem ali. A gente está em 39 ainda, né? Preciso esperar mais um ano para começar a pesquisar as novas invasões navais. Aquele irmão declarou guerra lá contra a Dinamarca. Boa sorte, Dinamarca. Cara, eu nem me preocupo mais com essa situação aqui. Eu acho que ela está bem controlada. Os caras aqui estão faltando Manpower, não é isso? Provavelmente é. É, um pouco de Manpower. A Noruega se juntou aos aliados. Tranquilo. Esperado. Ok. Tem... Ah, pensei que tinha zilhões de exércitos aqui olhando um para a cara do outro. Pensando... Nossa, e agora? Será que quem vai? Tá, deixa eu pegar um pouquinho aqui de... De ácido Hike. Beleza. O restante eu não vou pegar, não. O restante está de boa. Enquanto isso, nós estamos invadindo a galera. Como é que está aqui a nossa participação? Quase 40%. Isso é bom. É bem bom. Diga-se de passagem. Esse cara aqui está passando perrengue para invadir isso aqui. Invade aí, vai. Pronto. A diferença que deu no ataque. A diferença é muito grotesca, galera. Muito brutal. Vamos capturar esses caras de uma vez por todas. Como é que está a capturação desses caras? Falta muito para a Espanha. Falta muito, mas basicamente sem resistência, né, galera? Basicamente sem resistência. Tudo bem que o Hike aqui, ele está forte. Está bem forte. Cara, a Itália está aqui, mas ela está com divisões de ajuda só, né? Com divisões de ajuda. Inclusive, uma das coisas que eu poderia fazer era declarar a guerra na Itália. Ah, não. Ela se juntou ao eixo. Ela se juntou ao eixo. Não, então deixa eu para lá. O que houve com a música? Boa pergunta. Sei lá. A música está zoada. Vou pegar uma coisa aqui. Antia aérea. Esqueci de trocar. Deixa eu trocar já. Isso aqui... Cara, eu preciso colocar esse foco em... Em reparos, né? Tá, eu acho que eu posso começar a justificar a guerra aqui agora. Eu posso começar a justificar a guerra ali já. Essa guerra aqui meio que já acabou. Essa guerra aqui meio que já acabou. Galera, eu vou encerrar. Vou encerrar esse episódio. No próximo episódio nós vamos continuar com a nossa campanha aqui de Bélgica. Tudo bem? Meu nome é o Waka. Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.